Olá a todos e todas, meu nome é Diana Vidal e sou diretora do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. O IEB é um órgão de integração da USP e de constituição multidisciplinar. No IEB nós temos um enorme conjunto do patrimônio cultural brasileiro, constituído basicamente por arquivo, biblioteca e coleção de artes visuais. No arquivo nós temos em torno de 500 mil documentos, na biblioteca por volta de 250 mil livros e na coleção de artes visuais em torno de 8 mil objetos. Muitos deles ligados à discussão do modernismo brasileiro, mas também ligados fundamentalmente ao que nós estamos apresentando agora como data set dentro deste Hackathon, que é a coleção de Core 10. Nós temos uma enorme coleção de Core 10, tanto no arquivo quanto no setor de coleção de artes visuais. Então nós entregamos para este Hackathon dois conjuntos de data set. O primeiro eu vou apresentar para vocês e o segundo a vice-diretora do Instituto, a Flávia Toni vai apresentar. No que consiste o primeiro, que justamente veio da coleção de artes visuais, é um conjunto de matrizes de estilografura, que chegaram no IEB em 2005, que constitui um legado da cultura popular que foi adquirido pelo Banco Santos. Basicamente, ele consiste no conjunto de matrizes e de impressões de Amaro Francisco Borges, relativo ao livro de Apocalipse da Bíblia. Então nós estamos entregando 19 metadados das matrizes, 36 impressões e inclusive alguns espelhos de estilografura, ou seja, a impressão dessas matrizes de madeira. Quando a gente foi fazer o levantamento sobre esse material, a gente chegou à figura do Guilsepe Baccaro, que é o fundador da Casa das Crianças de Olinda, destinado a ajudar as crianças desfavorecidas e que também se compromete em promover eventos de arte popular. Então foi o Baccaro que contratou o Amaro Francisco para fazer esse conjunto de versículos do Apocalipse. E é interessante porque ele fez quase que literalmente os vários versículos, então você tem matrizes para cada um desses versículos da Bíblia. É um material super rico, de grande qualidade imagética, e nós selecionamos justamente a literatura de Cordel, porque achamos que é um meio de estabelecer uma interlocução direta e muito ampla com o público que nós gostaríamos de acolher mais no IEB, que é justamente os alunos da educação básica, fundamental 2 e médio. Então, nosso público-alvo, nosso target fundamental mesmo é os alunos da educação pública e entre adolescentes, ou seja, do fundamental 2 ao ensino médio. Olá, eu sou Flávia Tone, sou musicóloga, vice-diretora do Instituto de Estudos Brasileiros, e é um prazer falar para vocês sobre o dataset que o IEB encaminha para essa jornada interessantíssima de trabalho. São xilografuras de folhetos, que a gente costuma chamar de folhetos de Cordel. O Cordel faz parte do grande e vasto campo da literatura popular, a literatura popular do Brasil, que é comum também a outros países do mundo, mas que no Brasil tem justamente o sentido de falar sobre religião, política, o dia a dia. Esses folhetos de Cordel no IEB são muito abundantes. Vários pesquisadores da cultura brasileira colecionam e colecionaram esses folhetos. Temos folhetos de Cordel em várias delas, como por exemplo, na coleção tão rica, tão variada do Mário de Andrade. A literatura de Cordel interessava o Mário de Andrade, tanto pela poesia que ela traz, como também pela musicalidade dela. Dentro da coleção do Mário de Andrade, existe, por exemplo, uma coleção um pouco menor e muito variada também, que foi, por exemplo, doada ao Villa-Lobos, que por sua vez passou essa coleção para o Mário de Andrade. A gente chama de Fundos Villa-Lobos. Dentro da literatura de Cordel, a gente percebe, sobretudo, formas de remar, que são muito particulares, e assuntos que também vão mostrando muito da caracterização de um tempo. Então, por exemplo, na época do Getúlio Vargas, é muito comum que nesses folhetos, os cantadores glosassem e contassem a história do Brasil a partir do governo do Getúlio Vargas. Mas várias coisas acabam surgindo como tema para esses folhetos. Como, por exemplo, certamente hoje, os cantadores e poetas do Norte e Nordeste terão feito já uma porção de poemas em torno da pandemia. Eu espero que vocês gostem de conhecer tanto esses poemas, quanto aproveitem bastante as imagens que compõem a coleção de artes visuais. Então, todos convidados para irem ao IEB, assim que nós pudermos transitar com maior liberdade por esta grande cidade, para que vejam a nossa coleção, tanto na coleção de artes visuais, quanto dentro do arquivo do IEB. Bom proveito! Obrigado!